O que foi, Digo? Bota lá pra mim aí. Como é que você acha melhor, homem, se me bastou, hein? Não foi você que tomou um tiro de longe? Não, eu te conheci, eu também. Porra aqui, Xadã. Quem falou? Senta aí. Olha aí, tem uma rixa da porra contra ele também. Eu também tenho, eu não tenho que perder os bocacete todos assim, moer todos, moer todos. Tô sabendo de uma parada dele aí. Ah, a mulher que ele tá perdendo é a mulher do barba. É. E aí, pra você dar em cima dela? Eu não sou talarico, não. Hein, moer, você me pega de mentirinha, mo filho. Como eu não gosto dele. Você pega ela na frente dela, quer dizer. Devagaça ele na frente dela. Se ele queixar. Devagaça ele também. Você vai estar escondido lá. Claro. Que é certo ele querer me levar. Aí você fica escondido pra dar um golpe, tá ligado? Pô, 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 cobreia de vara. É isso mesmo. E é uma bebida, você não vai dar cerveja? Você tomou? Nem bebida, desgraça. Pô, é? Valeu, eu vou lá. Valeu, eu vou lá. Olha. Eu vou falar pra Lorde. 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 Olha. O que foi? Tô querendo me matar, Xadá. Por quê, mano? Tô suportando minha vida, não. O que foi, te amo? O que é que tá pegando? O único motivo que eu tinha pra viver se fugiu agora, Xadá. A minha namorada fugiu. Pia. Tua mãe foi embora. Tava criando um papacabinho. Botei ali na gaiola. A gaiola ficou toda aberta ali. Eu passaria a fugir. Porra. Mas isso não é motivo, não. A gente se matou, não, pô. Normalmente, tu ficou com a gaiola, pô. Olha tu como é esperto. É, pô. Tem até um negócio pra falar com tu. Diga aí, meu querido. Tingo. Tá vivo, véi. O que a gente deu tiro? Foi. Eu não mandei tu limpar o corpo, Xadá. Mas eu limpei, mãe. Não, é. Eu limpei o corpo. Você é todo amarelo mesmo, né, Xadá? Ele tá vivo, véi. Sim, como é que você sabe? Pra mim, você não tá me dizendo nada aí, mano. Tinto mais. Ele tá armando com o malucão. Pra pegar tua namorada. Oxe, ninguém nem viu minha nega ainda, véi. Ninguém viu, não. Ó, eu vi os caras conversando aí, ó. E aí, pra você dar em cima dela? Eu não sou talarico, não. Tu gravou isso aqui de onde? Eu tava sentado num bala, fingindo, fingindo de begun. Aí eu vi tudo. Ele vai arrumar pra pegar tu, viu? E aí? Eu tinha um prânio aí. No caminho, você me conta. Vem. Que a Marta do Burso. Porra. Ela tá tão... Larguem da brincadeira dela. Caramba, oxe! Pra ficar com troco. Meu amigo, muito obrigado. De nada, volte sempre, viu? Vamo, vahá. Tô da boa, amor. Obrigada, amor. Eu pego, amor. Pega aí, então, pra ver se você tá da boa. Tô da musculinha. Gostou, amor? E esses cabelos na perna aí? Não gostou não, foi, pai. É a nova tendência de salvador. Patinha de caranguejo. Nunca vi falar. Ah, é a nova tendência. Não posso fazer nada pra você, viu? Peraí, você é mulher mesmo? Sou mulher, meu amor. Mulher é feijoada. Feijoada completa, já vem com calabresa e tudo. Pega o mesmo assim. Esqueci o salada. Que desculpa. Ai, gostou. Vamos, moleque. Ai, moleque. Ai, essa irmã? Meu primo. Primo? Peraí. Eu te conheço de algum lugar, não te conheço nada mais. Eu conheço você também. E aí? Vai, rapaz. Eu me engano. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Estou pegando. Vai atrapalhar meu meio de campo, hein? Pelo dia que eu peguei agora, pai. Não espero nem o sangue esfriar. Já vai pegando também. E o que é que tem seu nome ali? Ela vai fazer a tatuagem com meu nome. Vai chegar ali, moleque. Pode resolver esse processo, né? Eu não sei o medo de você, não. É. E agora aí, abre o raiz, seu fila da fruta. Você tá pensando que eu ando sozinho? Você anda mais quieto. É, eu vou falar, é. Tá vendo você fazer aí, moleque. Você tá vendo essas empregadas? Ah, ah, ah. Olha aqui, ó. Ah, ah, ah. Você lembra que você me deu um tiro? Me deu um papocão? Ah, ah, ah. Me lembra? Ah, ah. É, eu te dei só uma foto. Não, tu não me deu não. Tá aí, seu bolso, rapaz. Tá no bolso. Não, eu acho que eu dei não. Tu não me... Que sal... Que sal... Que sal... Que sal... Que sal... Que sal... É, não, mas deixa lá. É... Ele vai armar pra te pegar, moleque. Mas eu não já tô sabendo, Antio. Aham. Então, Shadak. Quando ele me pegar, tu já vai tá lá por trás. Já vai pegar ele também, calé. Mas eu falei com o Dingo que ia armar com ele pra ficar contra você. E você tá comigo ou contra mim? Com você. Com você. Então, pronto. Aí, como é que faz, Antio? Ele vai tá lá, né? É. Vai vir por trás. É. Me pegar pela garganta. Quando me pegar, tu pega ele por trás também, hein? Ah, é você, né, moleque? Claro, eu peito muito. Eu também não transformava o boy. E daí? É? É ficar de gaga, né? Fica arrebiado. Fica arrebiado. Solta! Solta! É. É só essa. Você descarada. Você não tá fechado comigo, Jardal. Vai querer botar isso aí, você vem. É você, velho. Não, calma. Você tá aí. Calma o que, rapaz? Eu tô mesmo com a boca de cara. Ah, não, meu Deus. Você não quer me deixar com febre? Se eu fechar com febre, eu vou te desmano. Fica arrebiado. Fica arrebiado. Calma, pô. Você tá aí com ele? Você tá fechado com o loja? Não, eu vou me deixar. Cara safada, velho. Só quer tudo pra ele. Me sai dele, velho. Porra, é isso que eu não ganho pra pouco. Chama a minha mãe dele de vagabura. E você chamando o cara de vagabura? Eu tô errado aí. Não. Oi. Tá ouvindo a conversa aí você e o malucão. Fica arrebiado. Eu não tô com ele mais não, pô. Toma aí pra pagar. O tiro que eu lhe dei, que a gente lhe deu naquele dia. Fico certo esperando o dito. Olha ele. Eu quero colar com vocês, velho. Pra pegar ele também. Amor, a gente tá fazendo aqui. Nada. Bora arrumar pra amanhã pegar ele. Chegue na casa de malucão lá. Será que é malucão? Faria, né? Sei. A gente vai pegar ele amanhã. Valeu? Aí, ó. Por sua conta. Três e sessenta, ó. Solta. Solta, solta. Solta, solta, solta. O soquete da desgraça desse vai ficar com o homem agarrado, hein? Não, eu acho que você vim soltar. Ó, vou soltar aqui. Vou soltar de uma gazinha. Solta aí, solta aí. Solta aí, solta aí. Bota... Pera aí, pera aí. Solta aí. Não mexa, não mexa. Seja honesto. Seja honesto. Não é um crime. Não é um crime, não é um crime. Bora resolver essa parada de homem pra homem. Bora sair na mão das dois, né? Que porra de homem. Quem pega peso é balança, né não? Eu to mesmo pra estourar sua cabeça no soco, viu, mano? É, aqui o é de aqui, ó. É, aqui o é de aqui, ó. Vamos pro canal aí. Trocar tiro, tá ligado? Quem sobreviver resolve os bagulhos, você tá me devendo um tiro. Você me deu um pra pouco. É, quem pega peso é balança. Bora lá, bora. É, bora. Quanto mais macho eu vejo, mais macho eu sou, mano. Eu também. Coçar seu cu com a bala. Eu e xodó, mas só nós dois contra vocês tudo, moleque. Então chame vocês lá. Vamos nós aqui que bojaram. Os caras não querem hoje. Pode montar seu bonde completo. Eu só preciso de uma xodó que estoura sua cabeça, se filha da p***.